Os 90 anos do jornal Estado de Minas estão sendo comemorados com várias peças exclusivas para convidados no Teatro Alterosa. Daqui a pouquinho nós vamos sortear ingressos para essa que está em cartaz nesse fim de semana. Homem é tudo igual, não vale um real? Você concorda? Homem é tudo igual, não vale um real? Será? É isto que o Carlos Eduardo vai dizer no monólogo que será apresentado aqui no Teatro Alterosa e quem vive este personagem é o ator Guilherme Oliveira, Cenas Divertidas. Cenas pra lá de divertidas, cenas super interessantes, um espetáculo, uma comédia deliciosa, uma palestra show, com interação com a plateia, com muita diversão e muitos assuntos polêmicos. Ah, e o personagem dá dicas? O personagem dá várias dicas, gente. É o Carlos Eduardo, é um personagem, é um terapeuta machista que ele dá dicas e conselhos de como uma mulher deve conduzir o seu relacionamento e segurar o seu homem. Mas aí, no meio desses conselhos, a confusão fica armada, porque muita coisa acontece aqui, muitas surpresas legais aqui. E esse monólogo é um presente do jornal Estado de Minas, não é? Ah, pois é, gente. Um orgulho. Eu quero agradecer muito ao Estado de Minas, esses 90 anos. O Estado de Minas faz 90 anos e eu que ganho o presente, o público ganha o presente. Aqui eu fui convidado para poder fazer esse espetáculo, nesse aniversário tão lindo. Vai ser uma festa linda e a gente vai botar para quebrar aqui nesse teatro. O que vocês querem? Direitos iguais pagando menos por isso? Então, missão importante é... Ser igual é pagar igual! E você pode vir assistir a essa super peça como convidado especial do Jornal da Alterosa. Ligue agora para o 32090966DD31 e participe. Em homenagem aos 90 anos do Jornal Estado de Minas, o grupo de áreas associados está disponibilizando vários pares de ingressos só para convidados. As sessões não serão vendidas. O ganhador vai assistir no próximo fim de semana a esta comédia Homem é tudo igual, não vale um real, aqui no Teatro Alterosa. A sessão especial é para você, que faz parte dessas décadas de história do grande Jornal dos Mineiros. Ligue e venha comemorar conosco. 32090966DD31. Participe e boa sorte!